Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos lá fazer uma play aqui de novo, uma corrida, uma stunt race de Osiris aqui com a galera. Vamos ver o que a gente consegue fazer, a mania de buzinar do caralho, viu? É, mano, estraga tudo. Estraga tudo, estraga a intro. Eita, porra. Eita. Ah, por que não escondi o Patriota? Caralho, moleque, pra que me empurrar, moleque? Queria entender, pra que empurrar o tio Pedro, diz que a gente boa pra caralho. Tá ligado, né? Ó o Rafael, nossa senhora. Ah, vai ter volta. Pra que, Lec, porra? Essa gente boa, revida no Davi. Filha da puta, jogou o final em mim, cara, porra. É o poste, é o poste. Caralho. Ah, a gente já fez isso daqui? Já. Acho que sim. Eu me lembro disso aqui. Ah, já, já fez. Não, não, era diferente. Não, 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 não. A outra era toda vermelha. Isso daqui é o mesmo estilo, mas não é a mesma. Eu acho que já, hein? Não, não é, não. Eu lembro do Fábio dando rage aqui nessa parte? Não, não, mas é que lá não era escroto assim, a subida. Tá. Eu quero entender também. Ah, eu acho que o Osiris não vai dar conta disso não. Ah, você tá de sacanagem, moleque! Sai daí, viado! Porra! Nossa, eu joguei o carro pro lado errado. Não! Calma, calma que tem, calma que tem. Acho que dá, hein? Acho que dá. Posso dar uma dica pra vocês? Cala a boca, Prado. Não sabe nem quando é dia, quando é noite. Meu... Cala a porra nenhuma, moleque. Caralho, o Prado conseguiu? Aperta Shift. Aperta Ctrl que o teu carro pega os checkpoints. Dá uma boca, Prado. É contra. O Prado, ele assiste os vídeos da galera fazendo essas porra. O Prado é safado. Nunca assisti. Nem tem internet. Que cara de ponte, moleque. Que filha da puta, cara. Caralho, ele já ganhou a corrida, já. Não tem nem como alcançar ele mais. Quero de novo com você. Nossa, vocês não passaram, John? Não, eu não. Como que não? Não, eu não passei ainda. Como assim, Prado, que você não tá em primeiro? Ué. Eu apertei o botão, né, moleque? Fiz o Prado voltar lá no começo. Apertou aquela tequinha aí? Aquela tecla secreta? Caralho. Que bom você falar pra vocês com esse problema. Eu não sabia desse esquema não, cara. De ter que ficar segurando o botão ali pra jogar pra baixo. Ah, pois é. Descobrimos tudo agora. Porque ninguém gosta de jogar essa porra de estante aqui. Eu descobri agora também isso ali. É, depende. Depende da estante. Tem estante queima ali, né? Ah, eu não. Não. Filha da puta, cara. Moleque, tu tava no meu lado. Ah, filha da puta, mano. Davi, filha da mãe, cara. Ladrão, robô. Tô vendo essa malandragem, moleque. Caralho, caralho, caralho. Tô perdido. Aí. Que maneirinha essa daqui, viu? Caralho, leque. Que isso, cara? Que ovo. Ai, o cara mandou ali, hein, leque. É, foi por isso. Que maneirinha. Caralho. Aí, fiquei, fiquei, fiquei em estado de chão aqui. Caralho, que coisa louca. Maneiro, né? Boa. Aí, será, hein? Será que a gente passa o Davi? Não! Não! Olha onde eu caí, moleque. É, mas tu só rodou. Tu só rodou. Tu só rodou. Sai da frente, moleque. Moleque, moleque. Ih, já tava com o carro, ele perdeu o seu trâmetro. Perdeu o seu trâmetro. Caralho, mãe. Ah, filha da mãe. Calma aqui. Calma aqui na curva, aqui é peito. Orofim foi fora. Orofim foi fora. Não, quase. Quase. Tô indo culpado na turma, moleque. Que coisa. Ah, ficaram os postes, cara. O poste chegou pro lado aqui. Agora, moleque. Pelo amor de Deus. É, eu tô vendo. Pode ser roubado. Vai bater em mim. Meu Deus, achei que eu caí. Eu até freiei, moleque. Eu freiei muito. Nunca freiei tanto na minha vida. O poder, né? Olha o lag. Olha o lag. Filha da... Lag, lag. Naquele momento que você quer roubar espato do checkpoint. Eu passei o Prado faz 20 segundos. Só agora que pulou que eu passei. Caralho, acerta. Alinha, alinha, alinha. Eu vi o... Nossa. Eu vi. O Davi bateu na porra da ponte, cara. Lá em cima. Opa, tá o peru aí? Oi? Não. Espera aí, tio. Espera aí que nós estamos chegando. Estamos indo. Pera aí, pera aí. Caralho, foi. Nem sei o que aconteceu aqui, mas foi. Espera aí, tio. Estou chegando. Pode deixar que eu tô... Eu tô dando ré aqui, Davi, pra poder você alcançar aqui. Pô, que bom. Ajuda aí, vai. Estante maneiro é assim, cara. É longa pra caraca e tem umas paradas que são meio bizarras. Não, meu carro não fez isso, Lec. Meu carro não deu uma capotada do nada subindo aqui. Galera, acho que a gente tá tranquilo nessa daqui. Eu acho que vai dar nó neles, hein. Tá rolando. Ai, sobe mais. Desce! Puta que pariu, cara. Osiris. Ó, tô ouvindo alguém dando turbinada. Estou chegando, hein, tio. Estou chegando. Eu bati naquela porra daqueles bagulhinhos laranja lá. Caralho, a câmera não queima a ver a pessoa. Eu tava tentando dar uma ponta do prédio. Aí. Prédio. Porra, tá rolando essa parte. Caralho, eu achei que o Prado só deu a dica pra gente depois que ele já tava dando uma volta na gente já. É, pô, eu também pensei. Eu descobri isso agora? Cara, cara, gente boa, tá vendo? Não é que nem certos aí que fazem na malandragem pegar vantagem. Né, tio? Se fosse o Davi, Davi não ia falar nada. Acho que meu pneu furou. Meu carro tava... Pô, então tomara que fure outro aí também. Deixa eu chegar aí. Patriota neles. Já tô quase lá neles, leque. Tô chegando. Ainda dá tempo do Davi me alcançar. Não dá nada, moleque. Eu passei embora. Eu passei embora. Aí, o Davi chegou aqui. Patriota neles, compadre. Vai lá, velho. Aí, vou direto, hein. Vou direto fora o Focóptero. Eu vou desistir dessa corinha. Por que, Prado? Nossa, o Prado tá preso lá naquele lugar que ele ensinou todo mundo. Pois é. Porra, você veio na malandragem. Caralho. Veio na malandragem tentar me passar, moleque. Reseta, Prado. Você não fez isso. Já acabou o Rafael e o Davi tão ali, já. Não, tenta, moleque. Calma aí. Tenta de novo. Vai lá. Tenta fazer essa porra aí. Segura o botão de jogar e de imbicar o carro. Filha da puta, rapa. Olha o balão. O que que houve, moleque? O moleque me isolou, cara. Chegou no final e ele se chumou em mim, moleque. Nunca me vi coisa igual. Eu deixei ele na curva. Cara, parecia um kamikaze, cara. Que porra foi essa? Como é que pode, cara? Prado, cara, tá preso ali ainda, mano. Não sei o que pariu, cara. Você tá louco, hein, Prado? Tá louco, moleque. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa corrida foi bem divertida de ser feita, cara. É uma das estantes mais legais que a gente já fez até agora. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou. E se você achou que o Prado foi gente boa também de ter falado, porque ia demorar muito pra descobrir o esquema de novo. Ia demorar. Ia demorar pra descobrir o esquema, na real, né? De como é que se chega lá. Como é que faz pra subir no bagulho lá. Tenso, tenso. Eles ficam falando no meu ouvido aqui? Eles tão falando ainda. É que eu estiro o som. E às vezes eu me confundo aqui. Se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no meu vídeo. E se veja no próximo vídeo. Adeus. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho